10 segundos, Cintia. É porque tu não viu na hora que a gente entrou aqui aparecendo... 8 segundos, Cintia. Apareceu... 5 segundos, Cintia. 3 segundos, Cintia. 0 segundos, Cintia. Acabou, Cintia! Azul em volta da gente. É, eu vi sim, eu tava daqui já. Se esse evento for ruim, eu desinstalo Fortnite, hein? Então tá. Aí na próxima temporada tu instala de novo. Eu tipo, eu tô assistindo, mas eu tô sem entender nada. Porque faz muito tempo que eu não entro no Fortnite, que eu não assisto nada de Fortnite. Não sei nem quem é essa pessoa que tá aí em cima. Não sei nem o que tá acontecendo. Não sei nem por que tem isso aí. Ela tava na nave. Ah é, da última temporada eu achei uma nave, né? Mas ela é uma rainha alienígena? Ela. Ih, olha ela, bonitona. Ih, caralho. E é o Thanos chegando. Certeza que é o Thanos, véi. É o bagulho do Thanos, mano. É a nave do Thanos. Os exércitos. A gente atirar nessa navezinha? Não, não vou atirar não. Vou ficar assistindo mesmo. Deixa os outros. É, pode atirar. Deixa os outros se lascar aí. Caraca, tá abrindo, tá abrindo o bagulho todo. É que no Fortnite tinha um bagulhinho, né? Portal. Não, não é portal. Ih, ela tá levando a gente pro planeta dela. Vambora, rapaziada. Eu topo, por que não? Esse planeta aqui já tá meio paia mesmo. Ih, quebrou o escudo do cubo. Ih, é um cubo aqui, Vi. O que esse cubo tá fazendo aqui? Tava protegendo a gente. Ah, é? Do quê? Olha a nave lá. Aquela nave que ela veio? Grandona? Não, a nave dela caiu. Então, ali, ó, do lado. É. Não dá pra gente chegar perto dela pra ver, não? Queria ver ela mais bonitinha. Sem misericórdia. Tem várias naves aqui, velho. Ó, tem uma nave ali. Ela na nave parece uma abóbora. Fala aí, Biel. Salve, mano. Entra na nave e pega uma carona. É, eu toparia também, por que não? Fiquei sem p... Ih, o cara morreu. Eita porra! Ah, os bichos tão matando. Matei o aqui, pra eu ver o que acontece. O cara morreu. Ah, não. Revivi. Sou imortal, sou. Eu sou the big boss nesse jogo, rapaz. Eles tão tentando quebrar o cubo. Quebrou o cubo. Ih, foi pro fundo da terra. Foi pro fundo da terra. Funcionários da Ordem Imaginária, dirijam-se a nave de Cuga. Acorda aí. Você tinha mesmo que pagar de herói, não é, Jones? Você sabe o que acontece com heróis? Eles... Ah, continuam lutando? Não dessa vez. Prossigam. não é nada pessoal mas eu não digo que eu vou me divertir será que alguém pode ver que foi isso é impossível eu tive morrer eu superei mentira é meu deus do céu você prometeu já podia só colocar a dublador original dele é da hora e meu deus dwayne johnson mano tá bem qual é o plano bom plano a gente tem que tentar me impedir de fazer o que levar a gente para o outro é não pode esquecer Irmão do D-Rock. Consola principal, desabilite o sistema de dinoscópio. Comigo! E como é fácil isso? Dá o seu jeito! Falar é fácil, né? Bom, conseguimos. Opa, opa, opa! Pronto, iniciar fase 2. Lugres avistados. Nosso bilhete de entrada. Segurem eles. Certo, pessoal. Para trás. A barra está limpa. Nos vemos do outro lado. Pessoal, me sigam até a ponte. A gente vai ficar seguro lá. Tá, vambora. Soltanos, meu querido. Pelo amor de Deus, me respeita, né? Eu, hein? Para não morrer, né? Pai, que exercício. Deixem a porta comigo. Atenção. Rocação no D-5. Beleza, pessoal. Vamos lá. Eita! Que loucura! Demorou, obrigado. Que lugar é esse? E outro? Cuidado, a borda está quente. 30 graus. Caiu. Esse é o epicentro da ilha, galera. Estamos seguros aqui. Ué, então a ilha é uma máquina? Rodação D-5. 45 graus. Esse é o último. Conseguimos. Cadê minha arma? Então, talvez... Eu tenha deixado cair... No ponto zero. Porque ela fica me obrigando a te salvar. Ela é quem? Eu também não sei. Ah, tá. Pensei que você sabia. Você está perdida, mas aqui é seguro. Você chama isso de seguro? Vai aguentar. Isso aguenta mil vezes a pressão atmosférica. Tá, mas... E aquilo ali? Prepare-se para nadar. Eu não sei nadar. Eu sou nadador profissional. Aguentou bem, né, mano? Também achei. O cara falou que ia aguentar. Aguentou mesmo. Caraca, é a ilha, mano. Ela está virando o contrário. Por que a rainha gritou não? Não, não entendi foi nada, velho. Quem estava tentando virar a ilha? Eu não entendi, mano. Eita preula. Olha o tsunami. Acabou. Acabou. Acabou nada. Acabou? Ih, eu acho que acabou, hein? Acho que acabou. Ainda meio que o Thanos, né, mano? Por isso que eu peguei o Thanos, pô. O Thanos é Thanos, não tem para ninguém. Então é isso. Acabou. Finish. Foi um evento de exatos... Pela cinco minutos? É, agora acho que acabou, hein? A gente fica aqui. Tu já apertou para sair? Não. Mas eu estou parado até agora. É, eu estou vendo o mar aqui. É, então. Eu acho que eu estou boiando no mar. Eu vou apertar para sair. Não vai ter jeito. Tem certeza? Tenho certeza não tem. É, ele saiu direto para o bagulho. Fechou tudo.